Penúltimo box, a atenção, partida para o sexto páreo do programa, saem agrupados, Mitológico e também o Olympic Draw, Olympic Draw e agora o Kid Bucky, Kid Bucky dominou, tirou meio corpo inteiro para o Olympic Draw, em segundo, Mitológico, terceiro, em quarto, aparece o de boca em boca e os dois atacados pelo da pesada, depois quatro olhos, a seguir vai lá pelo lado de fora o Logan, último, o Just Speed, já vão cruzando a seta dos 1.500 metros mais, Kid Bucky é o ponteiro trazendo vantagem de um corpo inteiro para o segundo, que é o número 5, o Olympic Draw, melhor o da pesada, de golpe tomou a terceira, a segunda e vai buscar o primeiro lugar, mas agora a briga acesa forçou muito lá pelo lado de fora também, já dominando a carreira Olympic Draw, Olympic Draw e quem avança também é o de boca em boca, muitas montações na carreira Olympic Draw, é o ponteiro, tem um corpo e meio, dois, três, para o de boca em boca em segundo, Kid Bucky terceiro, em quarto, aparece Mitológico, em quinto vai o quatro olhos da pesada, ficou em sexto, Logan sétimo, último, Just Speed, já vão descendo a primeira parte da grande curva, sozinho na ponta Olympic Draw, ele é pulo de 40 por 1, tem 4, 5, meia dúzia de corpos, sete, oito corpos agora, para de boca em boca, Kid Bucky vai brigando pelo terceiro, porque quatro olhos já tomou o segundo lugar, depois aparece o Mitológico, depois o da pesada, com o ponteiro na última curva, entra pela final, e Olympic Draw, manda na carreira, quatro olhos carrega pelo lado de fora, Kid Bucky vem com ele também, cruzaram os 400, Mitológico vai em quarto por fora, cruzaram os 300 metros na, Mitológico carrega duro pelo lado de fora, e já domina a carreira, vai para a borda, vai para a ponta, Mitológico, vai tirando a vantagem, um, dois, três corpos, o segundo colocado é Kid Bucky, vão passando pelo painel, Mitológico, Kid Bucky, e nessa ordem cruzam a faixa final, depois da pesada e Olympic Draw. Foi um páreo cheio de nuances que o Lucas Menezes vai comentar.